Oi, 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 oi! Nosso vídeo de hoje é um mousse de kiwi. A gente vai utilizar 4 kiwi para receita e um para a gente decorar por cima. Antes de iniciar a receita, eu queria agradecer a todos vocês que inscreveram no canal, estão deixando o like, compartilhando nossos vídeos nas nossas redes sociais. E se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu joinha, se ajude o nosso canal Crencer Bastante. Todos os links vão estar na descrição do vídeo, inclusive a quantidade dos itens. Então, vamos começar. Ó, então eu vou separar uma aqui e vamos começar a descascar aqui os nossos kiwis. Ó, então vamos descascando aqui. Eu sou suspeita para falar porque é um doce, é uma fruta que eu gosto muito, mas fica uma delícia. Geladinho, então. Ó, eu tô no último aqui. Essa pontinha aqui é sempre mais durinha. Ó, e vamos descascando aqui. Ó, cortamos tudo aqui. Agora, eu vou partir no meio só para ajudar um pouco o liquidificador. E agora a gente vai utilizar o liquidificador. Ó, então aqui no nosso copo, eu vou adicionar o kiwi, uma latinha de leite condensado, que eu tô colocando direto aqui. Vamos ajudar aqui, né? Nossa latinha com a nossa espátula mágica. Aqui. Suco de um limão. Olha como esse limão tá bonito. Cortei o nosso limão aqui. Vou espremer direto aqui. Mas não deixar a semente cair, pra não amargar, né? Aqui. Opa! E vamos no próximo. E agora, uma caixinha de creme de leite. Como eu já mostrei pra vocês, o meu vem num... Num pote maior. Então, eu tô tirando aqui as 200 ml que vem... Na de vocês aí no Brasil. Vou tirar aqui. Agora, vamos bater. Ó, batemos aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Caso vocês queiram adicionar açúcar, fica a critério de vocês. Ó, eu vou provar o meu aqui. Não tem necessidade. Agora, se o kiwi tiver bem azedinho e vocês quiserem adicionar, pro meu paladar, sem açúcar está ótimo. Mas se vocês quiserem adicionar, vocês coloquem pra essa quantidade 100 gramas. Mas aí, que nem eu tô falando, é opcional. É questão de paladar. O meu paladar, essa textura aqui está ótima, o sabor também. Agora, nós vamos colocar, né, na geladeira. Onde vocês quiserem. Eu vou utilizar essas tacinhas aqui. Pra colocar. E a gente vai deixar gelar por 3 horas. Gelando por 3 horas, eu volto pra mostrar pra vocês como que ele fica. Olha que delícia. Mais uma aqui. Colocamos aqui. Agora, vamos finalizar com o kiwi por cima. Ó, eu vou te mostrar pra vocês. Eu vou tirar essa bundinha aqui, ó. Que essa bundinha aqui é um pouco mais dura. Dificulta na hora de cortar o kiwi. Vamos cortar aqui. Vamos colocar aqui por cima. Aqui. Ó, então, agora, o que que nós vamos fazer? Vou esperar dar as 3 horas de geladeira e eu volto pra mostrar pra vocês a consistência e também como que ficou. Voltei. Depois de 3 horas que eu deixei na geladeira e vou mostrar pra vocês, ó. Ó, essa é a textura. Ó, deixa eu colocar mais perto. Ó. Ó a textura que ele fica. Viu? Bem cremoso. Vamos provar. Ó. Nossa. Dá um manzedinho. Aí vem o docinho do leite condensado. Nossa. Uma delícia. Ó. Aqui eu coloquei uma folhinha de hortelã só pra trazer um frescozinho. Olha. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.